O governo do Paraná enviou hoje mais 30 caminhões em apoio à força-tarefa de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O comboio conta com 45 técnicos entre servidores do Instituto Água e Terra e agentes das prefeituras municipais que emprestaram os veículos. Os caminhões partiram de General Carneiro, no sul do estado, com destino a Santa Cruz do Sul, um dos municípios mais castigados pelas chuvas. Inicialmente, o grupo ficará à disposição da defesa civil local até o próximo dia 29. Sairemos daqui, sentido Santa Cruz do Sul, para compor o comboio e levar essa ajuda que tanto o Rio Grande está necessitando. Essa é a segunda remessa de veículos e equipamentos encaminhados pelo Instituto em apoio às enchentes no sul do país. 22 técnicos do órgão ambiental paranaense já estão atuando desde o dia 13 em municípios como Santa Cruz do Sul, Canoas, Porto Alegre, Mussum, Lageado, Sinimbu e Rio Pardo. O primeiro comboio conta ainda com 11 caminhões pipa, 7 caminhonetes, 4x4 e 5 embarcações. A gente está trabalhando aqui em diversas frentes de resgato. Seja ela a prioridade nossa, a vida dos humanos, resgato de pessoas que ainda não saíram das casas e estão querendo sair agora. Levar mantimentos para as pessoas também. A gente está levando água, cesta básica e tudo mais. Resgato animal também a gente está resgatando. Resgatamos em torno de 150 animais já. Estamos auxiliando os outros órgãos no trabalho, seja de patrulhamento com a polícia civil, com a polícia militar, com a brigada militar aqui do estado do Rio Grande do Sul, com a guarda municipal, com os bombeiros na localização de corpos. Estamos fazendo esse trabalho conjunto com todos os órgãos dos outros estados para ajudar da melhor forma os nossos irmãos gaúchos.